Bora, então, né? Vamos voltar na nossa análise, né? Então, vamos lá. O que a gente está fazendo? A gente está, na nossa disciplina, tentando descobrir como solucionar problemas, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que buscar a resolução de problema. É a busca e resolução do problema. A gente tem lá o nosso problema da travessia, onde a gente tem cinco elementos, que é o barco, o robô, a raposa, a galinha e o saco de ração. A gente tem algumas regras, né? O barco, ele só tem três lugares, mais do que isso não pode, só três coisas. Só que, além do barco, existem quatro coisas, né? Então, temos aí o robô, a raposa, a galinha e o saco de ração. Aí, você pensa o seguinte. Pô, beleza, eu posso levar eles, mas existem aí as imposições, né? O barco não pode ir sozinho, não pode passar de um lado do rio para o outro sozinho. A raposa não pode ficar junto com a galinha. A galinha não pode ficar junto com o saco de ração. E aí, eu perguntei para você, né? Como que você pode solucionar isso daí? Rapidamente, vocês pensaram em várias possibilidades. É uma brincadeira, como eu disse. Antes de me formar ainda na graduação, eu já brincava com isso daí. Aqueles joguinhos antigos de flash. Tinha lá, bonitinho, com o veinho lá, o pescador, para fazer essa troca daí. Tem várias animações depois, com esse tipo de brincadeira. Mas é bem bacana se você começar a analisar esse negócio. Vamos às nossas análises, né? O que a gente pode pensar, tirar dessas informações? Então, o objetivo aqui não é nem você resolver o problema. É você entender o processo de resolução. Então, como que a gente vai fazer o processo de resolução aqui? Se lembra que a gente estava falando de agente? O que a gente montava? Uma tabela, né? Então, a gente tem que montar uma tabela aí para a gente poder entender. Então, vamos analisar esse negócio daí de forma bonitinha. Primeiro, a gente tem que modelar. Isso aí é um quebra-cabeça. A gente tem que modelar esse quebra-cabeça, observando todas as coisas que a gente tem. Barco, robô, raposa, galinha e saco de ração. Então, tem as cinco coisas aí que a gente deve de analisar na nossa modelagem. Em princípio, cada um deles pode estar em ambos os lados do rio. Então, eu posso estar do lado mais próximo, na margem mais próxima e na margem mais distante. Então, ele pode estar aqui ou pode estar lá. Então, são os dois lados que pode estar. Isso aí cria estados possíveis para cada um desses bichos, né? E aí, o que a gente pode fazer com isso daí? A gente tem lá as nossas regras, que a gente já sabe. Então, a gente sabe que o robô sempre vai estar ligado com o barco, né? Já que o robô sempre vai estar ligado com o barco, a gente pode juntar esses dois. Então, robô e barco fica com uma coisa só. Porque o barco não anda sozinho. Acontece isso daí. Se não fosse isso daí, com cinco coisas e dois estados possíveis, ou seja, margem mais próxima e margem mais distante, eu teria possibilidade de 25 coisas possíveis. Porque aí eu tenho 5 vezes 5, né? Então, são 5 vezes 5, 25 possibilidades aí. Então, eu teria 25 estados possíveis. Mas a gente tem algumas restrições e, graças às nossas restrições, a gente consegue diminuir. A primeira e mais importante, que eu falei para vocês, o robô sempre está junto com o barco. Então, de 5, a gente passou para 4 coisas. Então, 4 vezes 4, já que são duas margens, a gente tem 16 estados possíveis que a gente pode implementar. Então, dentro dessa redução, a gente já conseguiu reduzir aí 9 estados, né? De 25 para 16, reduzimos 9 estados possíveis. Já eliminamos. Das 5, tirando um elemento, caiu 9 estados. Então, a gente tem ainda 16 estados. Mas são todos? Não são. Porque a gente tem algumas regras, né? Então, as nossas regras, elas começam a fazer aí uma diminuição. Então, dos 16, a gente ainda vai ter que eliminar algumas outras para cair. Vai cair algumas regrinhas aí. Vai ficar mais interessante para a gente. Então, a gente vai eliminar essas combinações que não são possíveis de estados. Então, olha só aqui o que a gente tem, né? Então, a gente tem aqui, analisando a nossa travessia ainda, eu estou colocando aqui de near e far, próximo e longe, né? Então, a margem mais próxima e a margem mais longe. Então, você tem lá o robô, você tem a raposa, você tem lá a galinha, o frango e a ração. Então, você tem esses caras aqui. Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui agora. Olha só. Quando começa, a gente tem o estado inicial. O nosso estado inicial é onde tudo está na margem mais próxima nossa. Na margem mais próxima. Então, você está tudo do lado mais próximo. A outra margem que fica lá do outro lado é o nosso estado objetivo. Então, o nosso estado objetivo é fazer com que todos eles estejam do outro lado. Então, a gente tem aqui nosso estado inicial, que é essa primeira linha, e nosso estado objetivo. E entre o estado inicial e o estado objetivo, a gente tem os estados intermediários. E esses estados intermediários, eles têm possibilidade de interconexão entre eles. Então, de um eu posso ir para outro, mas eu não posso pular, por exemplo, do estado inicial, pular direto para o estado final. E nem do estado inicial, pular, por exemplo, para esse penúltimo daqui. Não é possível. E aí, por que não é possível? Por causa das nossas regras. Então, a gente vai ter que fazer com que nossas regras funcionem nesse negócio daqui. Então, vamos fazer nossa regrinha funcionar. Então, aqui a gente consegue ver. Eu fui alternando. Isso aqui é aquele esqueminha de ir alternando cada um, né? Então, fui lá e peguei a ração. Então, levei só a ração para o lado mais distante. Depois, tem aqui aonde somente a galinha está no mais distante. Aonde somente a raposa está no lado mais distante. Aonde somente o robô está no lado mais distante. Aonde a ração e o frango estão lá do lado mais distante. A ração e a raposa estão lá do lado distante. A ração e o robô estão lá do lado mais distante. E a gente vai fazendo essas combinações possíveis. Aí, você tem lá uma jogadinha bacaninha para facilitar a nossa vida. Nós temos aí, então, todos os estados possíveis. Lembrando que você tem o estado inicial e você tem o estado objetivo. Então, você tem o inicial e o objetivo. E aí, você tem, são 16, você tem 14 estados intermediários. Então, os 14 estados intermediários vão ser os que a gente vai analisar agora. Porque a gente sabe que ele vai ter que sair de tudo para o lado mais próximo. Near, 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 né? Near, near. Tudo do lado N para o lado F. Então, você vai ter que fazer essa transição. Então, se eu tenho 16 possibilidades, eu já vou tirar essas duas por enquanto. Porque eu já sei que é inicial e objetivo. Elas vão ter que acontecer. Então, eu tenho o estado inicial e o estado objetivo. E aí, eu tenho as minhas transições. Eu tenho, então, 16 menos 2. 14 estados intermediários de transição que eu tenho que ver o que é possível. Mas são todos esses estados que são possíveis? Não, não são. Por quê? Porque a gente tem algumas regras. Então, vamos fazer aí análise de algumas regras, né? Vamos voltar aqui no anterior. Eu posso, eu posso, olha a pergunta. Eu posso navegar sem o robô? Não, eu não posso. Então, é sempre o robô com alguém. Então, é sempre o robô associado com alguém que eu preciso contar. Beleza. Mas, eu posso deixar uma coisa sozinha. Eu posso ter algo que está, por exemplo, dessa forma. Levar a ração e voltar. Então, eu poderia ter ido, levado a ração com o robô e voltado. Então, essa primeira, essa segunda linha que é a de branquinho, ela pode acontecer. Ela pode sim, porque o robô levou, deixou o saco de ração lá e voltou. Aí, ficou o robô, a galinha e a raposa de um lado e o saco de ração do outro. Então, não necessariamente o robô tem que estar acompanhado com todo mundo. São estados, né? Está lá, é o estado. É aquele momento. Mas, para fazer a travessia, ele precisa estar junto. Tudo bem. A gente já entendeu a regra. Mas, a gente está falando dessa margem e da outra margem. Então, a gente está analisando essas duas margens daí. O que eu não posso fazer? Eu não posso deixar, por exemplo, algum lugar onde tem a raposa e frango junto. Então, não importa se é N e N ou se é F e F. Não pode ficar junto desde que o robô não esteja junto. Então, aonde o robô não está, seja diferente. Então, se eu tiver N e for F e F, não pode. Se aqui o robô é F, aqui N e N, não pode. É essa a regra. E a gente tem outra. A galinha com a ração também não pode ficar junto. Desde que o robô não esteja junto. Se tiver, pode. Então, se tiver robô e não tiver inverso o valor aqui da ração e da galinha, não pode. Então, se o robô está na esquerda e tiver a galinha e a ração na direita, não pode. Mas, se o robô estiver na outra margem e a galinha e a ração estiverem aqui na margem mais próxima, da esquerda também não pode. Então, são duas ações aí que são impossíveis. Nisso daí, eu já contei quatro estados que a gente pode pensar em tirar. Vamos ver, então, se isso daí é verdade. Então, fazendo lá a nossa análise, a gente sai do estado inicial tudo de um lado para tudo do outro lado. Então, os quatro que estavam aqui têm que passar para o outro lado. Então, do estado inicial para o nosso estado final, para o estado objetivo nosso. As transições a gente vai analisar. Alguns desses casos são proibidos. Por exemplo, aqui. Quem está aqui na esquerda, na margem mais próxima, é o robô. Quem está na margem mais distante é a raposa com a galinha. Isso não pode. Então, NFF não pode. Mas também eu não posso se for FNN. Então, esses dois estados eu já posso ignorar eles. Isso aí não pode acontecer. Mas eu tenho um outro estado também, que é... Cadê aqui? NFF. Então, o robô não pode estar longe dos três, porque não dá certo. Porque a galinha vai querer comer a ração e a raposa vai querer comer a galinha. Então, também não é possível. Se a gente pegar e verificar todos esses pontos que não podem ir eliminando, a gente vai obter mais ou menos isso daqui, né? A gente vai ter lá os nossos estados atualizados. E olha só como que diminuiu. Lembra que eu falei que a gente teria cinco? Então, se cinco coisas, cinco coisas, cinco vezes cinco dá vinte e cinco. Então, eu teria vinte e cinco estados possíveis. Só que dois vão trabalhar juntos, né? Então, a gente teria dezesseis estados possíveis. Se a gente eliminar algumas coisas que não são permitidas, olha só que legal. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez estados. Sendo que dois deles, dois estados, são os estados inicial e o estado objetivo. Então, efetivamente, você tem oito estados de transição. Então, você tem oito estados que vão ser transicionados, ter transição entre eles. Vai ter que mudar de um jeito para o outro aí, de alguma forma. Essa daqui é a nossa tabela de ação e reação que eu queria, né? Quais são os estados possíveis e o que a gente pode fazer. Você está desse lado, pode ir para o outro e daqui a gente vai analisar. Na verdade, a gente tem os estados e a gente vai analisar as transições possíveis, né? Perdão. Então, a gente já tem os estados. Agora, vamos montar as transições que são possíveis com cada um desses estados. Lembrando que o nosso objetivo é sair do estado inicial, passando para o estado final. E a gente sabe que existe aqui possibilidades que não podem, né? Então, eu não posso levar todo mundo de um lado para o outro e eu não posso sair sem o robô. Então, a gente vai tentar seguir essa regra daí. Então, vamos imaginar o seguinte. Como eu falei, a gente tem dez estados possíveis, né? Então, vamos ver aí os nossos estados. Imaginando que você coloque aí o robô, a raposa, a galinha e a ração. E aí, coloque aonde que eles estão, né? O objetivo inicial é esse cara daqui. Então, ele está todo na margem mais próxima. E o objetivo é passar lá para o outro lado, né? E aqui são os estados intermediários. Então, todos esses de cima são os estados intermediários. E esses aqui também, esses quatro. Os quatro últimos e os quatro primeiros da linha de baixo. Os quatro últimos da linha de cima. E por que que está separado dessa forma? Porque é onde o robô está. Olha lá. O robô, ele está no lado mais próximo. Mais próximo, mais próximo, mais próximo e mais próximo. Na linha de baixo, linha mais distante, mais distante, mais distante, mais distante e o mais distante. Então, é isso daí que eu gostaria que vocês percebessem. A gente está criando as duas margens, né? A margem mais próxima e a margem mais distante. Então, a margem mais próxima e a margem mais distante ficou aqui. Então, a gente tem as duas margens. O objetivo é ele sair desse cara e chegar nesse daqui. Só que eu sei que o robô, ele tem que vir para um estado que está embaixo, para depois ele voltar para um estado que está em cima, para depois ele ir para um estado que está embaixo, para depois voltar para um estado que está em cima, para depois ir para um estado que está embaixo. Então, existe uma regra que a gente vai seguir. Então, para a gente pensar um pouquinho em como vai funcionar as nossas transições. Olha lá a nossa primeira transição. Do estado inicial, eu não consigo chegar no estado final. Não é possível. Quando eu respondi para vocês as possibilidades que a gente estava conversando em off, era isso daqui que eu estava falando. Olha só. Então, eu tenho aqui. Todo mundo está em uma margem e eu posso passar com o robô e a galinha. E eu deixo a raposa e o saco de ração. Saco de ração e raposa ficaram lá do outro lado. E aqui, então, efetivamente, só o robôzinho e a galinhazinha que vieram. Então, essa é uma possibilidade. Qual outra segunda possibilidade inicial? Então, do estado inicial, qual outra possibilidade, já que eu não posso ir direto para o estado objetivo, o estado final nosso? Eu posso, junto, robô, levar a galinha e o saco de ração. Eu posso. Por quê? Porque a galinha com o saco de ração na presença do robô está tudo de boa. A galinha não vai comer. Eu não posso deixar a galinha e o saco de ração sem a presença do robô. Isso não pode. Tanto é que a gente já eliminou. Outra possibilidade. Então, todo mundo lá no início vai sair e, olha só, eu posso levar o robô junto com a raposa e o saco de ração deixando a galinha. É uma outra possibilidade. Ainda posso fazer o quê? Eu pego o robô, a raposa e a galinha e levo e deixo o saco de ração. Também é possível fazer isso daí. Então, é possível fazer essa mudança de estado. Obviamente, aqui a gente está pensando em maximizar os transportes, carregando sempre os três possíveis dentro do barco. Se eu for pensar em não carregar os três possíveis, aumenta ainda mais a quantidade de estados, de transições. Então, a gente vai pensar em carregando três. Aqui é um para simplificar o nosso trabalho. Mas, agora, olha só, a gente tinha um estado inicial e quatro possíveis estados finais. E, agora, o que eu tenho? Eu tenho que, a partir de cada um desses estados intermediários, eu não posso ir para o final. Eu tenho que voltar para a parte de cima. Então, esse cara pode voltar para cá? Pode voltar para cá? Pode voltar para cá? Pode voltar para cá? Para quem que ele pode voltar? E, aí, a gente vai desenhar e entender. Agora, por exemplo, eu estou lá com... Deixei aqui a raposa e eu deixei o saco de ração. Então, esse cara pode vir para cá? Não. Por quê? Porque ele não transportou o saco de ração para o outro lado, para a outra margem. Então, desse estado inicial, ele não consegue vir para esse outro daqui. Desse estado inicial, ele consegue vir para esse. Então, ele pode pegar e vir. Desse estado inicial, ele consegue vir para esse. Então, tem alguns estados que são possíveis. Outros não são. Então, quando eu estou nesse outro estado daqui, quais os que estão na parte de cima que eu posso ir? E, aí, a gente vai traçar as linhas para esse cara. A gente vai ter como resposta algo similar a isso daqui. Então, nossa resposta seria... Desse estado inicial, eu posso ir para esse. Eu posso ir para outro? Não posso. Então, eu só posso ir para esse. Então, desse estado daqui para cá, eu posso ir para esse daqui. Então, esse daqui tem duas possibilidades. Esse daqui, se eu vier para ele, eu posso vir para esse ou posso ir para o outro. Então, ele já tem mais duas possibilidades aqui para cima. Esse cara daqui tem três possibilidades. Então, ele pode vir para esse, para esse ou para esse. Ele não pode vir para esse estado. E a mesma coisa, esse daqui. Ele pode vir para esse daqui ou ele pode ir para esse estado. E, aí, quando ele estiver em um desses estados, ele pode vir para o estado final. Não que não dê para ficar passeando, né? Eu venho para cá, vou para lá, venho para cá, vou para lá, vou para lá. Pode, é possível. Mas, a gente está tentando fazer no menor caminho, né? Então, a gente está fazendo uma busca pelo menor caminho. Nesse momento que a gente está buscando o menor caminho, o que a gente fez? A gente elegeu todas as possibilidades. Então, a gente pensou lá nas 25 combinações de estado possíveis, né? Imaginando sempre o barco lotado, né? Ou seja, carregando três coisas para facilitar a nossa vida aí. Então, imaginando sempre ele carregando o máximo que ele pode, sempre carregando três coisas, a gente está aí na nossa brincadeira. Vamos imaginar agora. Se eu pegar e quiser entender um caminho possível, eu simplesmente preciso fazer, então, elencar todas as possibilidades, todos os estados. A partir que eu elenquei todos os estados, eu vou, em cima das minhas regras, tirar tudo que for desnecessário. A gente caiu para 16, porque a primeira regra falava que o robô e o barco estariam juntos. Caiu para 16, perdemos nove estados aí. Beleza. Agora, a gente sabe que tem algumas possibilidades, né? Então, duas coisas não podem estar de um lado ou do outro junto com o robô. Então, a gente consegue diminuir mais. E outras duas coisas também não podem estar juntos. A gente diminui mais. Chegando aí num total de dez estados possíveis. Então, a gente começou com 25, caiu para 16. E aí, analisando as outras regras, a gente chegou nos dez estados. Beleza. Temos dez estados. Sendo que o primeiro é o nosso estado inicial e o último é o nosso estado final ou estado objetivo. E a gente tem os intermediários. Só que, cada vez que eu mudo para uma posição, eu não posso simplesmente, de um estado, ir para qualquer outro intermediário. Eu tenho algumas possibilidades. Então, a partir do primeiro, quais que são as possibilidades que a gente tem? Bem, a partir do primeiro, eu tenho quatro possibilidades. Então, a partir do primeiro, só para a gente lembrar, eu tenho essas quatro possibilidades. A partir dessa quarta possibilidade, então, essa daqui, essa segunda, o segundo estado, eu posso ir para esse cara. É um caminho. Ou eu poderia voltar, voltar ao estado inicial. É um caminho de ir e volta. Ele pegou, atravessou lá com a galinha e decidiu levar a galinha de volta. É possível? É possível. Então, é um estado possível, uma transição possível. E a gente fez aí o desenho de todas. A partir disso daí, começa a nossa conversa. Literalmente, a gente fez um desenho. E desenho não é de desenhar, é de design, de projeto. A gente projetou o nosso problema. A gente desenhou o nosso problema. E a partir do nosso design, do nosso projeto, do nosso desenho, a gente consegue fazer, então, uma análise de todos os estados possíveis e as transições que vão poder ocorrer. Coisas que seriam importantes a gente saber. Pode ocorrer essa, pode ocorrer essa, mas a outra não pode ocorrer por causa disso e disso e disso. Tem as regras. E aí, a gente consegue, então, saber quais são os caminhos que a gente pode fazer. E da onde a gente vai sair para onde a gente vai analisando. Então, como que a gente pode sair do estado inicial chegando no nosso estado objetivo, né? Então, a gente tem aí alguns caminhos bem malucos e possíveis. E analisando isso daqui, olha só, uma possibilidade. Não é a solução. É uma solução. Então, imaginando aqui um estado inicial, eu poderia fazer o seguinte. Eu estou com todo mundo de um lado. Então, eu pego a raposa e a galinha e levo para o outro lado. Beleza. Ficou o saco de ração. Só que eu estou com a raposa e com a galinha. Eu não posso deixar a raposa e a galinha juntas. Então, eu volto. Eu, robô. E, sei lá, a raposa. Eu volto. Perdão. Eu e a galinha. Volto. Aí fica eu, a galinha e o saco de ração. A raposa está lá do outro lado, sozinho. Aí eu pego todo o restante. Ou seja, a galinha e o saco de ração. E levo para o outro lado. Finalizou o problema. E aí, se eu tivesse mais um produto que não pudesse ficar junto, por exemplo. Sei lá, você poderia imaginar aí o ovo. Coloca um ovo e estabelece uma regra. E como que você poderia achar as transições possíveis. E aí você começa a analisar. E se o barco não pudesse levar tantas pessoas, mas só pudesse levar X pessoas. E se isso, isso e aquilo. Você consegue estabelecer a forma com que você cria a resolução do problema. Ou seja, você elenca todos os estados. Tira todos os estados desnecessários. Todos os estados que rompem as nossas regras. E voilá, você vai conseguir ter todos os estados possíveis. Aí, depois, é só analisar quais são as ligações entre os estados. As ligações possíveis entre os estados. E aí você consegue montar isso daí de uma forma bonitinha. E aí a gente está vendo um processo de resolução de um problema, de um quebra-cabeça. E aí você pode parar e pensar assim, nossa, é muita coisa. Isso é muita coisa realmente. Parece que é grande, mas isso aqui realmente é pequeno. Agora imagina, por exemplo, um tabuleiro de xadrez. Imagina a quantidade de peças e as quantidades de movimentos e posições que você pode. Então, de um determinado estado, você pode passar para outro, mas para outro não. E aí você começa a analisar. E é isso daí que a gente tem. Quando a gente faz uma estratégia de solução de problemas, uma das características é a gente elencar os estados possíveis e elencar as transições entre os estados. Como a gente fez aqui com poucas coisas, cinco elementos, depois a gente juntou dois, que é o bar que eu roubou, e aí acabou caindo para 16 estados possíveis, e no final 10, nossa, ficou fácil. Fácil, fácil. Então a gente tem um lado ou outro e acabou, em estados tranquilos. Agora você imagina que você tem aí várias possibilidades dentro de cada peça de um tabuleiro de xadrez. Então, quando você for elencar todos os estados possíveis dessas peças, você vai perceber que existe uma infinidade gigantesca de possibilidades. E é isso que eu estava falando para vocês quando a gente estava conversando sobre o nosso agente autônomo ser capaz de processar uma informação. Quando a gente está falando de resolução de problemas, a gente tem alguns problemas clássicos. Esse aqui da travessia é bem simples, dá para a gente ver. Existem outros problemas clássicos dentro do estudo da inteligência artificial, como o jogo da velha, jogo de dama, o jogo de xadrez, o jogo go, né? Então você começa a ter vários jogos que são bem interessantes. E eu falei exatamente em ordem de complexidade. Então a travessia, depois a gente cai ali para o jogo da velha, depois do jogo da velha a gente vai para a dama, da dama para o xadrez, e do xadrez para o gol. Então quando a gente está falando em resolução de problemas, se você montar todos os estados possíveis, e todas as transições entre os estados que são possíveis, você consegue executar qualquer jogo e ganhar qualquer jogo. O problema é que conforme a gente vai criando o nosso agente inteligente, esses estados podem ser muitos, e as transições entre os estados são também gigantescas. Se você for contar todas as transições possíveis entre estados e possibilidades, você vai ver, por exemplo, que um jogo de xadrez é uma coisa muito grande. Tanto é que entrando na famosa história do Deep Blue, que foi o supercomputador da IBM para ganhar do enxadrista Gary Kasparovsky, o Kasparovsky, acho que é isso mesmo, falei certo. Gary Kasparovsky, acho que é isso. Se não for também, que ele venha reclamar comigo. Então, para ganhar lá do Kasparovsky, esse cara daí foi treinado. Só que não dá, é impossível para a computação da época, ouviu? Para a computação da época, imaginar todas as possíveis. Porque aqui, olha só, vamos pegar o nosso probleminha. O nosso problema é o problema mais simplório. Mas se eu falar para você assim, quantas soluções possíveis eu tenho? Aí você já ficou, né, querendo imaginar, achando que eu ia te dar uma fórmula mágica, né, JP? A gente já pensa nessa possibilidade. Não, eu não vou te dar uma fórmula mágica. Eu quero te mostrar que você está aqui. Você pode vir para esse cara daqui. Desse cara, você pode ir para cá. Que você pode vir para cá, que você pode vir para cá, que você pode vir para cá. É uma solução. Essa é a melhor solução? Não sei se é a melhor solução. Mas você tem que desenhar todas as soluções possíveis. Lembra daquele famoso problema do cacheiro viajante? A gente tem aqui algo muito similar. É um problema fatorial, que esse cara ainda tem várias outras lá para frente. E aí, quando eu faço isso daí, eu crio uma árvore de problemas gigantesco, de possibilidades muito gigantescas. Para esse joguinho daqui, é muita coisa que vai gerar. Então, você tem que ver lá. Para um movimento, eu tenho dois. Desse daqui, eu tenho mais três. Desse daqui, sei lá, ele volta para esse aqui, eu tenho mais dois. E eu for contando isso daí, criando ramos de possibilidades, colocando cada estado, montando uma árvore mesmo, você vai ver que essa árvore vai ficar muito grande. Só que, como que eu posso saber, em um sistema inteligente, qual que é a melhor jogada? Qual que é o melhor caminho? Aí é que está a grande pegada dos sistemas inteligentes. Ele não sabe, né? Ele não vai pegar e olhar isso aqui. Ah, é esse. Ele não sabe direto. O que é feito é, ele analisa o estado e vê os estados seguintes possíveis, que têm transições para estados possíveis seguintes. E ele analisa tudo isso. Ele analisa todas as possibilidades. E aí, ele pontua essas possibilidades. E aí, de acordo com, imaginando que aqui a gente poderia contar passos, né? Ele poderia eleger um dos algoritmos, uma das travessias, como sendo a melhor ou a pior. E aí, ele decide fazer essa daqui e não a outra. Porque essa aqui talvez gere menos passos que as demais. Então, é uma possibilidade de solução. Então, você pontua as mudanças de estado para você contar, contabilizar custo disso daí. Lembra que eu falei que o seu agente tem que ser capaz de medir o desempenho dele? É. A gente vai criar várias versões de solução, dando pontuações para cada uma dessas. Então, a gente colocou pontos. E aí, em cima da melhor pontuação, eu escolho qual eu vou seguir. E aí, eu sigo para uma solução um pouco melhor do que a outra. É a melhor solução? Teoricamente, se você fizer isso, você chega, sim, na melhor solução. E você consegue ganhar aí a maior pontuação. Ou fazer no menor tempo, no menor caminho que seja, né? Você maximiza o seu desempenho. E aí, ó, perfeito. Você maximizou o seu desempenho. Só que, às vezes, o que acontece? No caso dos jogos mais complexos, como o xadrez ou o próprio Go, eu não consigo montar essa tabela e criar versões de tudo. Já pensou no primeiro movimento do xadrez? Eu coloquei um peão para frente. Movi o primeiro peão lá das festas brancas. Qualquer peão. Sei lá, movi o peão da torre. Uma casa. Não foram nem duas. Movi uma casa. Ele ter que montar essa árvore e versionar todos os movimentos possíveis, calcular tudo isso daí. O custo de memória, o custo de processamento, ele vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. É muito grande. Aí é que está o nosso problema. O nosso problema não é não conseguir resolver o problema computacionalmente. a gente tem um algoritmo simples para resolver coisa fácil. Assim, você pega e monta a árvore lá, a gente viu aqui como faz, a gente monta, acabou. O problema é que a gente não tem memória, não tem processamento, não tem disco, não tem capacidade computacional para rodar todas as versões possíveis de uma solução. Aí é que está o problema. E o tempo que isso demora para acontecer, no xadrez, imaginando o primeiro movimento, ele calcular todos os seguintes até ele ganhar, é um tempo infinitamente gigante. Então, ele vai ter que chegar até o final, falar, ó, perdi, então esse caminho não é bom. Chegou até o final, eu ganhei. Esse caminho daqui pode ser, guarda ele. Ó, esse caminho daqui eu perdi. Descarta, ganhei, guarda, ganhei, guarda, ganhei, guarda. Vamos ver agora todos que eu guardei. Todos que eu guardei, quais são as pontuações? Ah, esse aqui tem a maior pontuação junto com esse, junto com esse. Escolhe o primeiro. E aí você faz, sugere o próximo movimento. E aí faz o movimento. Depois que você faz o movimento, você joga fora tudo aquilo e começa a partir daquele ponto fazer análise. É menos? É menos porque você já teve um movimento a mais, modificou tudo, não dá para voltar em algumas peças, então você não tem regressão disso daí, né? Então vale a pena, porque aí você vai para frente, mas diminui um pouquinho. Só que mesmo assim, ainda continua sendo infinitamente grande as possibilidades. Por exemplo, para quem viu aí, eu recomendo alguns vídeos, né? Eu acho que não vale a pena passar aqui em aula, né? Depois, se for, eu compartilho com vocês. Tem disponível no YouTube, então fica bacana aí. depois vocês podem seguir, ver os vídeos na hora que quiser, na velocidade que quiser, sobre a história do Deep Blue, que é o computador, o supercomputador que ganhou do Gary Kasparov, tem aí suas, né? Não vamos entrar no mérito da discussão, mas que ganhou do Kasparov, viu? Aspas, entre aspas, ganhou do Kasparov. E aí, esse ganhado, Kasparov, você vai entender como que o Deep Blue foi treinado. O Deep Blue, ele foi treinado, né? Em xadrez, por enxadristas, especialistas que sabem de regras montando, para ele tentar analisar esses algoritmos, montar essa árvore de possibilidades e ver qual que é a melhor possibilidade. O problema é que, quão mais profunda é essa árvore, então, se você pensar numa busca em profundidade, for jogando lá para o final, criando uma árvore muito grande, fica muito difícil armazenar tudo isso. E aí, ele vai gastar um tempo computacional tão alto que não vai valer a pena ou vai esgotar os recursos computacionais dele, de memória, né? Chega um momento que não dá mais. Então, ele precisa saber ter algumas técnicas, né? Então, por exemplo, existem as famosas jogadas, né? De xadrez. Então, o adversário humano faz o movimento, ele já vê quais das famosas jogadas tem aquele movimento inicial. Essa. Ele opta por aquilo dali. Então, é uma das formas de você diminuir as possibilidades. Então, você vai restringindo essa tabela de possibilidades da árvore, né? galhos dessa árvore para que você possa fazer. Então, você faz literalmente uma poda nisso daí para diminuir as possibilidades e aumentar a velocidade de pesquisa dentro dessa árvore daí. E com essa ideia, consegue-se, então, chegar em um determinado momento no ganho, né? Na hora que ganha lá o Deep Blue do Kasparov. Então, o jogo xadrez tem aquela técnica que você, na verdade, você analisa todas as jogadas seguintes, né? Então, com o movimento de uma pedra da posição A para a posição B, o que vai acontecer? Quais são as jogadas possíveis do meu adversário tendo em mente aquela peça naquela posição? O que pode acontecer ali? Então, isso daí são várias técnicas. Os enxadristas estudam muito para fazer isso daí. Tem vários conhecidos, né? Várias técnicas conhecidas. E isso daí foi colocado dentro do software. Justamente para que ele não tivesse que analisar todas as possibilidades. Ele pudesse analisar somente aquelas dali. E aí, fica mais fácil de resolver essa solução, de solucionar o problema do xadrez. Hoje, tanto é que você consegue pegar aí qualquer software de game, né? Para jogar um xadrez da vida. E, normalmente, esses programas de jogar xadrez é você contra uma pessoa. Então, pessoa contra pessoa. É simples, ele deixa, ele só vai ficar guardando as regras, mas você pode jogar pessoa contra computador. E aí, ele ainda te dá níveis de dificuldade. Coloca lá fácil, médio e difícil. E o que acontece? O que é essa diferença de níveis quando você joga contra o computador? É a diferença de profundidade de análise. Então, se eu colocar lá no nível difícil, ele vai pegar e montar uma árvore com uma grande profundidade. Quando eu coloco médio, ele vai até um determinado ponto. Quando eu coloco fácil, ele vai analisar somente alguns passos à frente. Ele não vai imaginar tantos. Então, ele não vai fazer todos os passos até o final da resolução. Ele vai fazer alguns. Então, é isso que muda quando você está lidando com a resolução de um problema. O quanto você vai querer se aprofundar na resolução dele, das possibilidades. Então, é bacana analisar esse processo, entender como que isso daí é formado, para que a gente possa começar a imaginar como solucionar os nossos problemas em inteligência artificial, como que eles podem ser solucionados. Então, é através da montagem dessas tabelas e da filtragem de possibilidades. Outro filme clássico, que é um documentário muito bom, é o AlphaGo. O AlphaGo, na verdade, é um software de... tem no YouTube, isso daí eu tenho certeza. O AlphaGo é um software de... para jogar o Go. O Go é aquele joguinho maluco lá, japonês, chinês, sei lá das contas, que tem pedrinha branca e pedrinha preta que você coloca, ele vai dominando e vai virando o bagulho lá. É muito doido. Eu achava que tinha que preencher aquele bagulho lá quando eu fui, quando eu vi pela primeira vez. E não é. Na verdade, você tem que fechar, né? Quando você fecha, você domina. É um jogo de estratégia onde você cerca o seu inimigo e você acaba dominando ele. Quando você fecha o cerco, você ganha, né? Então, assim, você vai dominando. Até quando ele não tem mais pedras, né? Então, ele vai virando, virando, dominando. Quando ele domina tudo, acabou. Então, a grande sacada desse jogo é isso daí. Então, a pegada desse jogo, conto uma história muito bacana, o filme do AlphaGo. A empresa que desenvolveu o software, se eu estou bem lembrado, ela foi... é a DeepMind e ela foi comprada pelo Google depois. Desenvolve, ainda trabalha no desenvolvimento de softwares de inteligência artificial, utilizando várias técnicas e várias possibilidades futuras que vão ser bem interessantes para a gente. Mas é muito bacana. Eu recomendo a forma, a história, eles contam não somente da técnica do que é analisado, mas tem um lado humano, né? Porque o grande campeão de Go, eu acho que é da China. Estou chutando que é um chinês e eu não lembro. O grande campeão de Go, ele se sente, mostra o lado humano da pessoa que ele se sente mal por não estar conseguindo ganhar e aí todo aquele problema. O drama é bem interessante e a conquista, o objetivo, o final, obviamente ele vai perder. Então, é muito bacana ver conforme vai evoluindo o jogo, né? e o jogo vai, o algoritmo vai começando a pensar. O algoritmo, ele fala assim, jogue em tal posição, é isso que ele faz. Aí vai um carinha lá e pega e coloca. Ele olha lá no computador, o computador dá resposta, ele vai lá, pega a pedrinha e faz lá o movimento que deve ser feito. É isso daí que é o negócio. Não tem nada de robô, não tem nada disso. É um programa rodando dizendo qual que é a próxima jogada que deve ser feita. E aí tem que ter o carinha lá inserindo. Quando o adversário humano joga, ele fala, olha, o humano jogou nessa posição. Jogou, ele começa a processar, vendo as possibilidades, montando essa árvore e fazendo todo esse caminho para a resolução do problema. Então, é muito bacana essas duas histórias. São duas histórias que eu recomendo, recomendo fortemente que assistam. Eu comecei a ver o Alphago de brincadeira, eu não consegui parar. Então, toma cuidado com a hora que você vai começar, senão você vai aí até de madrugada assistindo, porque é bem legal. Então, são as minhas recomendações para a gente continuar analisando resolução de problemas. E aí, agora, para a gente pensar um pouco, vamos discutir. Sempre tem um porém na nossa inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está pensando que para nós, seres humanos, a gente tem uma técnica de encontrar a solução até que é uma tarefa fácil. Mas, quando a gente está pensando em automatizar o processo, esse processo de automatização, ele deixa de ser tão simplório quando a gente quer implementar um algoritmo computacional para isso. Então, são vários problemas na área da ciência da computação para poder fazer isso daí. Tem vários algoritmos clássicos de resolução de problemas. Como é? O Oito Rainhas é um problema clássico. O Cacheiro Viajante. Você ter lá o... Como é? O Subida... Eu esqueci o nome. Subida de não sei das quantas. Busca em altitude, busca em... Eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Você tem vários problemas clássicos que envolvem a resolução de problemas através de algoritmos que não são diretos. Como eu disse, dá para fazer um algoritmo direto? Dá. O problema é que hoje a gente não tem computação para isso daí. Não existe poder computacional suficiente para processar em tempo hábil. Então, a gente pode ter aí um processo que vai demorar anos para te dar a resposta. Não é o objetivo nosso. A gente quer passar uma informação, o processor respondeu. Então, quanto mais rápido era a resposta, melhor para a gente. Então, a gente pode seguir isso daí. Mas a gente tem aí alguns processos que eu gosto de lembrar, né? Você lembra que no começo dessa... dessa... dessa fala nossa de... de autônomos de hoje, ainda falei lá dos meus carrinhos que eu monto com Arduino, com Raspberry. Cara, imagina se a gente fosse trabalhar com visão computacional, que eu também comentei lá, que se você tiver muitos objetos para identificar dentro da visão computacional, você vai gastar muito tempo para processar isso daí. Levando isso daí para os carros autônomos que existem hoje, né? Você já parou para pensar como é difícil processar a imagem do seu ambiente? Qual o poder de processamento desses carros para que eles consigam analisar o ambiente e ainda continuar, né? Movimentando sem ter problemas de acidentes. Obviamente, teve problema de vários acidentes, por isso foi... não é de hoje carro autônomo. O carro autônomo aí é datado de muito tempo. A gente tem aí há vários anos o pessoal desenvolvendo. Isso daí eu estou falando mais de 20 anos desenvolvendo carros autônomos para chegar no que é hoje, né? Algo comercial. então quer dizer que é um investimento de longa, longa data. Várias faculdades, né? Faziam competições em cidades abandonadas lá nos Estados Unidos, né? As grandes faculdades e centros de pesquisa. Então, sei lá, a IBM tinha o centro de pesquisa dela, ela montava lá o algoritmo do carro autônomo, equipava um carro e levava lá para competir. E eles faziam competição. E isso daí tem vários documentários bacanas, bacanas sobre isso, principalmente na Discover. A Discover tem esses caras daí. Meu, top demais, né? Esses carros autônomos rodando do início e você vendo o aparato de tanto computador montado dentro do carro. Então, você pegava uma minivan e na minivan você tinha lá o motorista que poderia ficar sentado ali e o restante, toda a parte de trás, né? Era o computador para processar as imagens. Então, você tinha um sistema computacional muito grande, mesmo a gente tendo máquinas velozes já nessa época, né? Diferente das décadas iniciais lá de 1960 quando surgiu aí a ideia de inteligência artificial, né? Meu, imagina os anos 2000 não tinha. Hoje, você está imaginando aí um carro autônomo, né? O computador do carro autônomo existe, está lá dentro. Você não está vendo porque está embutido em alguma parte do carro protegido, mas imagina quão rápido tem que ser o processamento dessa máquina para conseguir analisar esses vídeos em tempo real e dar a resposta sem ter delay porque um delay pode significar, por exemplo, o atropelamento de uma pessoa ou pior, né? A morte do motorista, a morte de uma pessoa, né? Não só atropelar, mas chegar, levar e a óbito alguém, seja o motorista quem está dentro do carro ou quem está na rua, né? O transeunte. Então, é muito importante analisar isso daí. Quando a gente fala de carro autônomo, chega nessa pegada. Então, a gente tem aí que imaginar que quem vai fazer análise não vai analisar um vídeo 4K de altíssima resolução e não. Ele pega essa imagem e ele diminui a qualidade dela ao máximo. E aí, quando ele diminui a qualidade ao máximo, ele começa a fazer pontos de marcação. E aí, ele consegue analisar isso daí em cores mais simples. Ele não precisa analisar lá num padrão de muitas cores, né? Ele cai para a menor quantidade de cores possíveis para identificar objetos dentro da imagem. Por que isso daí? Para diminuir processamento. Só por conta disso. Olha que bacana a ideia, né? Você cria um mascaramento em cima da imagem justamente para tirar tudo que não importa, deixa só o que importa, né? Aqui, identifiquei, a gente coloca a camada preta e branco, né? Tira as cores para poder analisar e ele consegue ver vias, guias, né? E então, já dá para fazer uma análise bem interessante, ver objetos parados na frente. E aí, é um processo a menos, que deve de ser, do que uma imagem colorida, que tem vários pontos de análise. Então, você deixa tudo em duas cores, preto ou branco, por exemplo. É uma saída muito bacana, você consegue diminuir. E aí, você fala assim, nossa, parece que a gente já falou sobre isso hoje. E não é que a gente falou? A gente tira todas as possibilidades diminuindo os estados possíveis para análise. Ah, então faz sentido. Então, isso daí é um processo de resolução de problemas. A gente vê tudo e começa a tirar as possibilidades. Ou, se a gente já sabe algumas faixas, por exemplo, lá, que nem a gente estava comentando do xadrez, que tem algumas jogadas clássicas, né? Então, se você ver isso daqui, você testa as jogadas clássicas primeiro. Então, já são jogadas consagradas. Então, você já faz aquilo de lá. Por exemplo, se eu pegar um software de jogar xadrez e colocar num nível hard, vou tomar um pau bacana, porque eu não conheço as jogadas clássicas. Eu sei jogar, mas eu não sei as jogadas clássicas. Se eu pegar e for competir com uma pessoa em xadrista de alto nível, vai ser a mesma porrada. Então, é a mesma coisa. Agora, se a gente colocar num nível fácil, talvez eu tenha a chance de ganhar ou talvez empatar, né? Então, tem essas possibilidades aí bacanas. Então, fica aí para a gente pensar na tabela de resolução de problemas, o que pode levar, né? E aí, a gente entra em, se a gente quiser partir para essa conversa, a gente pode entrar em discussões filosóficas, se o carro, ele está andando, identifica três pessoas, uma criança, uma grávida e um idoso e dentro do carro tem um jovem dirigindo e ele tem que optar entre ou bate o carro para evitar que o carro atropele as pessoas ou atropela as pessoas e salva o motorista. O que deve ser feito? Complicado, né? Então, quando a gente entra no assunto ética, fica difícil. Aí, eu acho que valeria a pena a gente chamar o Marco Antônio aqui e o Erivelto para a gente discutir, porque essa conversa seria assim, infinita, né? Iria longe para caramba. Porque quando a gente entra em ética, o que eu devo de fazer? Vou sacrificar a vida do motorista protegendo o outro? Qual que é o valor do outro? Qual que é o valor do motorista? Então, são reflexões complicadas, muito complicadas, na verdade. Então, deixa isso aí para um próximo momento para a gente discutir, né? E a gente tem, né? Eu sempre, por isso que eu fico falando aí de, da Revolução 4.0, da Indústria 4.0, peço tanto trabalho quanto a isso, porque é a realidade nossa. Então, a gente tem aí processos de escritório de contabilidade, no agro, na educação, no governo, tudo está envolvendo as novas tecnologias. tudo está envolvendo essas novas tecnologias, tudo. Então, a gente vai, saúde, educação, advocacia, contabilidade, administração, marketing, tudo está envolvendo novas tecnologias. Quanto mais essas tecnologias estiverem, né, se engreando nos meios, mais a gente vai ver aí esse termo 4.0 sendo cunhado em outras áreas, né? Então, daqui a pouco você vai ter tudo 4.0. Por quê? Porque teve os 3, o 2 e o 1? Não. É porque o 4.0 vem da indústria, né, da quarta revolução industrial, onde a gente tem o uso de inteligência artificial, big data, e também a gente vai ver muitos casos, né, usando IoT, né, os dispositivos se comunicando com outros dispositivos. Por exemplo, se um carro para bruscamente, ele pode avisar para quem está vindo atrás, que ele teve que parar, que ele teve que frear bruscamente, e o de trás freia, e o outro de trás freia, evitando, por exemplo, um acidente ou um engavetamento, né, poderia ser uma ideia desse tipo, a comunicação entre eles. não estou entrando nem no mérito de segurança, porque se um pode falar com o outro, será que eu não posso passar uma informação e eu, eu bandido, entro lá na frente do carro e falo, mando lá um comando, pare bruscamente para o carro parar e eu vou lá e assalto, meu comparsa vai lá e assalta o carro. Então, a gente tem vários pontos ainda a serem negociados, discutidos, né. Então, tem aí muita coisa pela frente para a gente poder chegar aí num ponto de equilíbrio e de maturidade da nossa conversa. É isso daí. Eu espero que vocês tenham curtido a ideia da resolução. O objetivo, na verdade, é mostrar através de um exemplo de um joguinho, de uma brincadeira, como que a gente chega num processo de resolução e por que a gente tem que fazer essas filtragens daí, né. Senão, a gente nunca vai solucionar os problemas. vai ficar rodando, 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 rodando e nunca chegará ao fim.